Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui que tá falando Leonardo e no vídeo de hoje eu quero dar uma excelente notícia pra vocês vai ser um vídeo entretanto bastante curto, mas bastante informativo pra vocês, tá bem? Portugal é o primeiro país de toda a Europa a receber o selo Safe Travels é uma notícia excelente, daí vocês me perguntam, afinal, o que é o selo Safe Travels? É basicamente, pessoal, uma distinção emitida pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo a respeito dos locais que são seguros para viajar atualmente nessa altura de pandemia Atualmente existem poucos locais no mundo que receberam essa distinção Dentre eles temos, por exemplo, Arábia Saudita, Cancún no México, Sevilha e Barcelona na Espanha Mas entretanto, Sevilha e Barcelona, como não são países, não foram colocados aqui a título desse vídeo Porque Portugal, de fato, em todo o continente europeu, foi o primeiro país e não cidade a receber esse título E é, portanto, com bastante alegria que eu venho vos compartilhar essa notícia É algo muito bom para o país nessa altura, uma vez que a gente aqui andou fechado por bastante tempo Isso, querendo ou não, afeta de uma forma tremenda na economia aqui do país E essa distinção já começa a apresentar resultados concretos para a economia do país Atualmente, Portugal é o terceiro país de todo o mundo Atenção, terceiro país de todo o mundo É isso mesmo que vocês ouviram A ter mais reservas de hotel Pessoal, lembrando, Portugal não é um país grande E entretanto, a gente tem aí Portugal em terceiro lugar a nível mundial Nessa altura, do ano de 2020 Para preferência em destino para viagem Ok? E pessoal, acho que por fim vale a pena fazer aqui uma recapitulação Do que levou Portugal a ficar nessa, entre aspas, boa situação referentemente ao coronavírus De não ter aqui tantos casos, de não ter aqui tantas mortes Foi basicamente a posição geográfica Ok? Portugal se encontra no oeste europeu Como podem saber, o vírus veio da China Ok? Veio passando, portanto, do leste para o oeste, né? Em sentido geográfico Portanto, Portugal também tem somente como fronteira a Espanha Ok? E assim que a Espanha começou a ter aquele número de casos aumentados de uma forma exponencial Portugal já fechou as fronteiras com a Espanha E também, quando esse vírus começou, Portugal estava aqui na altura de baixa Agora vocês podem ver o sol aqui, saindo, mais estreitando Quando isso tudo começou, aqui na Europa, a gente estava na altura de frio E na altura de frio, aqui em Portugal, há poucas pessoas no país Uma vez que o país vive basicamente, ou melhor, em uma grande medida do turismo Ok? O turismo move bastante a economia do país Grande parte das pessoas, supostamente, eram para estar aqui turistando Ainda não estavam Uma vez que isso acontece, sobretudo, na altura do verão Ok? E também a gente teve aí a rápida intervenção do governo Nas medidas de contenção Conforme as ordens que foram emanadas pela Organização Mundial da Saúde Era basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês É uma notícia extremamente boa, ok? Para quem quer vir para Portugal Para fazer uma viagem nesse ano de 2020 Depois dessa conturbação toda Que foi a pandemia, ou ainda é A gente merece ter notícias boas Sim, senhores e sim, senhoras Ok? Deixa um like nesse vídeo Compartilhe com os vossos amigos essa surpreendente notícia E até a próxima